O ano de 1976 assinalou os 50 anos da então Associação de Futebol do Funchal, que atravessava na altura uma grave crise financeira. Uma crise de tal gravidade que deixava mesmo em risco o pagamento dos salários aos próprios funcionários. A 14 de abril, o Nacional, a disputar então a 3ª Divisão Nacional e o Marítimo, na 2ª Divisão, juntaram-se para a realização de um jogo de crise sul-gário, cuja receita revertiu para a Associação, permitindo assim fazer face a esses encargos. Três anos depois do último derby, os rivais voltavam a defrontar-se num jogo onde o resultado foi o menos importante.